Música Nesta semana o Felicidade do Gente vai mostrar a nova campanha do Lar da Vovózinha A casa está precisando de doações de fraldas para as idosas Você também vai conhecer o grupo Amor Solidário e a Bela Ação dos Voluntários Levando doações e ajuda para a população carente da nossa cidade Mostraremos ainda a associação Mãos que Transformam Reconstruindo a vida de crianças e famílias carentes da Zona Norte de Natal Segunda-feira, às 21h30, espero você! Música